Opa e aí gos tudo bem aqui quem fala é o Sky e seja bem vindo a mais um vídeo meu e eu trago pra vocês cara sexta-feira 13 Eu joguei uma partida muito divertida, foi bem engraçado porque é a primeira vez que eu jogo esse jogo Então eu sou bem noob, mas ainda bem que eu peguei um time mó bom e eu quase estraguei o carro né Porque eu fiz umas coisinhas com o carro, mas o Jason não era lá aquelas coisas É isso aí pessoal, fica aí com essa partidinha de sexta-feira 13, espero que vocês gostem E se vocês gostarem não esqueçam de avaliar o vídeo, beleza? Então fica com a partida aí, é nóis Bom pessoal, estamos na próxima partida aqui, agora sim eu dei uma iluminada no jogo, agora ficou melhor E aí fica pra sentar a lanterninha, vai ser preciso, eu tive que mexer com o brilho do jogo, mas por que tá... Ô anta, por que eu saí pra fora da casa? Aqui já era pra trancar aqui Rule, aí é tão mais seguro, vamos já começar já a lootear esse lugar aqui né, dar um loot Eu vou pegar isso aqui pra... ah sei lá né, por causa de emergência aí Vamos dar... trancar essa porta aqui também Porque eu estou com medo porque eu estou numa sala mano, onde tem russo Mano, só tem russo Aí complicou a comunicação né, eu não sei vocês aí, mas eu não falo russo Não sei se alguém aí fala Assim, eu acho que não é uma língua tão comum se falar, enfim, eu já não sei nem o que eu estou falando Opa, já chamo aqui ó, a curinha Vamos pegar... peguei, peguei Tem mais alguma coisa aqui? Não Nós já tem que ser... eu tenho que ser mais rápido nesse looting Pra eu dar no fora daqui meu irmão Opa, opa, opa Essa vaquinha aqui é muito boa Porque se o Jason vir, nós... Trollamos ele E eu tenho que... O que que é isso aqui no chão? Eu vou pegar essa vareta aqui mano, parece bater... bater mais longe Eu acho que eu vi passos Mas eu tenho que continuar luteando Tenho que continuar luteando Quero ver se eu consigo ganhar Tipo, vai ser bem difícil porque é um jogo que tem uma mecânica diferente Esse aqui eu acho que é mapa? É mapa E tem um barulho meio estranho Onde estão os caras? Os caras estão aqui nessa região Eu tô achando que eu vou próximo a eles Pra eu ficar mais safe, tá ligado? Porque tipo, eu tô num lugar que parece não ser muito favorável Eu tô meio tipo, sozinho e tal Eu acho que eu vou lá com os caras Ó, o Jason... Eu não sei onde o Jason tá atacando Esse Jason aí... Por que meu branco tá me olhando? Desgranhe Já pode se esconder na cama Eu acho que eu vou dar no fora daqui meu irmão O Jason ainda não atacou Talvez ele esteja próximo ao carro Só que... Eu não sei tipo, aonde é esses lugares Porque tipo, eu não decorei o mapa Realmente eu comprei o jogo e já vim gravar direto Então tipo, eu não sei muito bem onde ficam as coisas E... Eu também não sei como que eu giro pra ver atrás de mim Ver assim, sabe? E o Jason ele deve tá nessa redondeza, velho Eu tenho que tomar cuidado No mapa... Acho que quando ele ataca alguém Se pá aparece Eu não sei Tá, eu vou dar no fora daqui meu irmão E eu preciso... Eu vou ter que jogar offline Porque... Eu preciso zupar de level Pra eu poder abrir personagens... Melhores Hello Será que esse cara fala... Eu fechei a janela Será que esse cara fala em inglês? Pelo menos eu falo mal Mas pelo menos eu entendo alguma coisa Machadão Acho que machadão vai ser melhor E o cara eu mandei um hello pra ele Não falou nada O cara já nem tá mais nessa casa Ele já deu no fora daqui meu irmão Então ele já luteou essa casa Olha aqui Hello guys Wait Ah, eu acho que ele não fala Ok Ok, ok Ok Vamos... Vamos pro carro Tem cara na redondeza do carro É... Vamos pra lá Vamos ver se ele tá indo pra lá É... Vamos ver o que vai acontecer Runcar Fala comigo, mano Não deixa o fone sozinho, não Tô de boa Ah... Eu vou ficar perto dele por quê? É bom você ficar perto dele Porque se o Jason atacar Ambos estão armados, né? Eu tô armado Ele tá armado Então, tipo, dá pra eu proteger ele Ele me proteger Eu acho que ele vai me proteger Né? Eu não sei Tipo, ele nem tá falando comigo E esse outro Jason tá parado, mano O Jason... Esse outro Jason tá... 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 Tá daquele jeito Esse cara vai querer lootear, mano? Vamos então Vai, vai Go, go, go O carro tá ali Eu tenho um mapa aqui Eles estavam, acho que, rodeando o carro Então, esse sinal é o quê? Ou eles estão começando a arrumar o carro Mas eu não sei o que que essa mulherzinha é boa Eu não sei se ela é boa pra arrumar Eu não vi Eu vi que tem personagem que é bom pra arrumar Tem personagem que é bom pra se esconder Tem personagem que é bom pra correr Eu não vi direito como que é essa aqui Mas eu acho que ela é a mais simples Então ela deve ser o básico de tudo Porque é a que se começa, né? E eu vou, eu vou pro carro Eu vou pro carro porque Ficar aqui, eu acho que Eu tô vacilando Então eu vou dar no fora daqui, meu irmão O carro tá aqui O carro falta a chave e a gasolina Eu preciso ir com o pessoal Eles tão vindo aqui Então se pá Eles tão com Então sei Como que, como que Eu não sei como que me agacha Ah, que contra Beleza Eu achei que tava vindo mais gente pra cá Mas pelo visto, não Eu realmente Eu vou Eu vou continuar luteando Então Eu vou continuar luteando Porque eu acho que Eu não sei o que o Jason tá fazendo Ele não apareceu ainda Nem nada do tipo Não sei nem quando vai aparecer Eu vou perto aqui do Esse Ross Bro Johnson aqui Estou trancado Ah, deixa eu ver pra onde eu posso ir aqui Essa janela Deixa eu ver se ele tá aqui Preciso das keys Preciso das keys Ela tem gasolina Tá, então tá clear do Jason Jason não tá pra cá Não sabemos onde tá esse Jason Mas sabe que ele tá com a chave Mas precisava achar a chave do carro Ah, o Jason não tá pra cá É estranho, tipo Não, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Não, deixa ele entrar no carro Ah, desgranha Ele destruiu o carro Tá, destruiu o carro Ajuda, ajuda, ajuda Aê, tá com o foguete Aê, esse Jason é o filho da mãe Aê, sai, sai Protege, protege Deixa, deixa Meu Deus Aê, aê, aê Socorro Meu Deus, meu Vou exorcizar esse Jason Aê, não, me deixei Aê, sai Aê, sai Aê, sai Aê, sai Eu amo Jason Vai, vai Go, 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 go Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não, não, não tem não Uh, tô de riso do carrão, mano Vamos dar no fora daqui, meu irmão Só não sei pra onde eu tô aqui Vou dar no fora daqui, meu irmão Ah, o Jason tá ali, mano Ah, o Jason Ih, eu Vou dar no fora daqui, meu irmão Ai, shit Ai, sorry Vou dar Vou dar Nossa Esturei, esturei Run, run Meu Deus do céu, mano Eu bati o cara Não deixa, não deixa, não deixa Boa Vamos matar esse cara, mano Não tem como O Jason Quer ver? Só vou dar uma Aê Tá insunado, tá insunado Dirige Dirige você lá Não vou dirigir, não Ai, meu Deus Calma Vou dar uma cacetada nesse Jason Toma Agora ferrou Agora eu sei que tá no fora daqui, meu irmão Não vamos conseguir dar no fora daqui, meu irmão Por que não vai dar no fora daqui, meu irmão? Ai, eu não tenho arma É o carro rodeando o carro Tô nem vendo Eu não consegui dar porrada Eu precisava achar algum item pra mim Que Panela, panela, panela Fazer um sopado de Jason Vai, 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 vai Vai, vai, vai Run, boys Aê, saca Saca mais sobre Vem agora, mano Ih, lá vem o bicho Lá vem o bicho Dá no fora daqui, meu irmão Dá no fora daqui, meu irmão Vai, vai pra frente, vai pra frente agora Holy Esse é motorista Esse cara aqui, ele é motorista Uma chuva de De nico-nico-ninho aí nos comentários Pra esse cara aqui Holy, mano Ah, mano, vamos dar no fora daqui, meu irmão Ai, meu Deus Vai, cara Não seja igual eu Eu não sei dirigir Sou horrível Será que não vai dar no fora daqui, meu irmão? Segunda partidinha do dia Nunca joguei Nossa, mas eu já espanquei o Jason já também Ai, meu Meu caneco furado Tá ré, meu amigo Nossa, ele debrou Nice Ah, moleque Good Holy Tá no fora daqui, meu irmão Falou Heróis Sobrevivemos, moleque É o quê? Holy, velho Sobrevivemos, cara Cê é louco Eu peguei a minha imagem Em nome Estou protegido Nossa, velho Pena que pelo jeito ficou Ih, ficou Ah, mano Ninguém manda esses caras ficarem sozinhos Por isso que eu falo Tem que se ajuntar ao bonde Porque se não se ajuntar ao bonde Não rola Não dá Não dá Não dá Se não se juntar ao bonde Não tem como, velho Mas é isso aí, pessoal Espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você quer que eu traga mais vídeos De Sexta-feira 13 Deixa aí nos comentários E também Deixa aquele likezão E não esqueça de se inscrever no canal também Que é bem importante, né? Você tá quase chegando a 500k Bora lá Porque daí Enfim É isso aí, pessoal Um grande abraço E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou E fui